E aí pessoal, se bem-vindo ao meu canal, sou o Tânio e Luiz, mais uma etapa vencida, esse aqui os meninos, os rapazes para mim, o Hélito e Luiz, meu amigo, limpou tudo aqui, ele trabalhou bem, ficou certinho, limpinho, separou as madeiras ali, aí ficou pronta aqui, e aqui a parte de dentro, eu já dei uma limpada no chão aí também, dei uma geral aqui, dei uma limpada aqui de geral também, dei uma limpada aqui de fora, dei uma geral aqui de fora, já está assim, já dá para mudar, aqui a cozinha, já dei uma geral também, tirei que a cintal no chão tudo, então é isso aí, agora vou para casa descansar, encerrar por hoje, já fui lá na SEMIGO, já mandei ligar a energia, aqui está tudo pronto, já tem até um tapetezinho aqui, manter limpo, e agora eu vou começar a trazer as coisas, é bom, eu tenho que colocar, tenho umas grádias para colocar nas portas, colocando as grádias eu já posso trazer as coisas para dentro. Alô pessoal, um abraço para todo mundo aí, mais uma etapa vencida aí. E aí Então, vamos lá.